If a well-led place can ride salvation and map to one maze The never sees the sun where they're lost are the heroes and the chiefs are led to drown E aí, pessoal! Beleza? Hunters alfa na área! Bora conseguir pegar aeronaves ou qualquer veículo, tanto aqui do Forte Zancudo, como também veículos do Amigo? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Pessoal, esse método é um glitch de dinheiro no GT Online, porque você consegue pegar veículos totalmente de graça Se você pegar aqui do Forte Zancudo, ninguém simplesmente pode vir aqui nessa área onde eu estou, mostrar para vocês a localização Se você tiver o seu hangar no Forte Zancudo, é mais fácil, porque aí não vai dar polícia quando você estiver aqui dentro Ou você pode pegar uma aeronave também do seu amigo Uma aeronave mod, tanto faz! Você pode pegar tanto do Forte Zancudo, como pode pegar do amigo Ou pode pegar ainda qualquer outra aeronave ou qualquer outro veículo Antes de explicar o processo para vocês, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Requisitos para o glitch Você vai precisar ter um centro de operações móvel Esse glitch funciona em qualquer lugar, não precisa ser aqui, tá, pessoal? Eu trouxe o meu com aqui porque eu poderia pegar essa aeronave Mas o com pode ficar em qualquer local Para ter um com, você vai precisar primeiro ter um bunker Quando você tem um bunker, é liberado aqui na Wordstock para você comprar o centro de operações móvel O centro de operação móvel tem que ter aqui no espaço 3 A configuração armazém pessoal de veículo para entrar veículos lá dentro Você vai precisar ter algum veículo que você não queira mais dentro do com Pode ser um carro gratuito, pode ser uma moto fágio Esse veículo vai virar o veículo do amigo Pessoal, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveite Outra coisa, o amigo não perde a aeronave dele, tá, é duplicada Eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho Para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Não tem ninguém para te ajudar para fazer esse método aqui Entra no nosso Discord, o link do Discord está na descrição desse vídeo Outra coisa, coloca a sua plataforma e o seu ID e a plataforma que você joga nos comentários desse vídeo aqui E pede alguém aí para ajudar E ajuda também a pessoa, beleza pessoal? Ó, a dica que eu vou dar para vocês quando vai lá no Discord Às vezes o pessoal fala, ah, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada, não sei o quê Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer, seja lá no Discord, seja aqui nos comentários Pessoal, pessoal, é você oferecer ajuda Se você só pedir ajuda, você vai encontrar um milhão de pessoas ou mais que querem ajuda como você Se você oferecer ajuda, você vai encontrar um milhão de pessoas que precisam de ajuda É muito mais fácil, certo? Então, se você, olha, ofereço ajuda para fazer glitch Alguém me passa algum veículo, ponto Só isso Aí o pessoal começa a entrar em contato com você, tá bom? Seja no Discord, seja aqui nos comentários Para iniciar o método, então eu vou pegar um veículo gratuito que eu tenho dentro do meu com Então, entro lá Pego o veículo Levo ele do lado de fora Lembrando que esse método funciona em qualquer localização Vou dar uma caroninha para o meu amigo que vai me ajudar Ele vai entrar aqui no passageiro O meu amigo é minha conta secundária Ele vai entrar no passageiro Não, 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 aqui, olha, no carro, no carro, por favor Ele já ia lá para a aeronave No passageiro E vai apertar o botão Options Vai ficar nessa tela aqui, olha, tela de pausa Botão Options Agora, eu vou até a traseira do meu com E vou colocar a seta para a direita O amigo vai ser expulso do com Do carro, né? Eu afasto o carro Agora, pessoal, o amigo vai sair da tela de pausa E vai ficar no alerta do personagem do modo história Que é essa tela aqui, olha, setinha para baixo Segura, analógico direito para cima Segura, solta os dois Ele fica nesse alerta Eu vou até a traseira do meu com Na bolinha azul E prestem atenção nessa parte Rapidinho aqui, quando eu for lá Vai aparecer o menu para entrar só Ou o menu de baixo Com amigo e membros do comando próximo Eu vou colocar a seta para baixo Para ficar a seta em cima De entrar com amigos próximos Só que em seguida vai dar uma tarja preta Aí na tarja preta Eu aperto o X, tá bom? Então vamos lá Chegando lá, você coloca a seta para baixo Seta para baixo Deu a tarja preta Aperta X Agora, pessoal Você vai também no personagem do modo história E cancelo o alerta Fechou Você vai entrar Na aeronave Do Forte Zancudo E vai sair voando com ela Ou você vai entrar Na aeronave do amigo Eu vou entrar na aeronave do amigo Sabe por quê? Porque ela tem rodinha de Fórmula 1 Então já que eu vou pegar Vou pegar essa aeronave Com rodinha de Fórmula 1 O amigo tem que deixar acesso A aeronave para todos, tá? Veículo para todos Você vai pegar Vai sair voando com ela Ao infinito e além Até Dar uma tela preta Aliás, o amigo já pode sair Daquela tela de alerta Vai voando Afastando Da área Vai dar uma tela preta E você vai ser sugado Para dentro do seu com Com a aeronave Ao infinito E além Tela preta Vai dar uma bugadaça Agora eu vou aparecer dentro Do com a aeronave também Olha que top Já está aqui Às vezes ela explode Tá, pessoal? Às vezes ela explode Eu vou sair do centro De operações móvel Se ela explodir Não tem problema nenhum Deu certo do mesmo jeito Ok? Deu certo do mesmo jeito Agora, pessoal É o seguinte Para salvar a aeronave Eu preciso Se você quiser deixar Dentro do com Beleza Sempre que você chamar O veículo pessoal do com Vai aparecer A aeronave do teu lado Mas aí você não consegue Mais fazer duplicação Porque tem a aeronave lá Agora Para salvar dentro Do seu hangar Basta você chamar A aeronave Vai aqui Se tiver vaga vazia No seu hangar Ela já vai entrar direto Se não tiver Você vai ter que substituir Em cima de uma aeronave Que você não quer mais Tá? Então vamos lá Veículos Propriedades móveis Centro de operações móveis Vou solicitar Eu tenho que devolver Esse carro aqui Para o armazenamento E vou solicitar Ah, eu devolvi o meu com Desculpa aí pessoal Eu não precisava devolver nada Mas não tem problema nenhum Você devolver o com É só chamar o com de novo Se você for Continuar pegando Veículos do seu amigo Devolvi o com Devolvi e chamei o com de volta Depois eu tenho que buscar ele lá fora Eu também posso bugar lá fora Propriedades móveis Centro de operações móvel Você já está perto Do seu veículo Era aquele veículo Que eu tinha que devolver ali Veículos Devolver Propriedade Veículos Propriedades móveis Centro de operações móvel Solistar o veículo pessoal do com Repare o minimapa Ali Pronto Apareceu A minha aeronave nova É por isso que eu digo Glitch fácil Fácil funcionando Aproveite E agora eu vou salvar ela No meu hangar Se tiver vaga vazia No hangar Ela entra direto E aí o com Fica vazio Tá pessoal Se por um acaso Você tiver O hangar cheio O que vai acontecer Você vai substituir Em cima de uma aeronave Que você não quer mais Só que ela vai ser duplicada Ela vai continuar Dentro do seu com Nesse caso Você vai ter uma Dentro do hangar Uma nova E uma no seu com Para você tirar do com Só comprando Um carro gratuito Colocando em cima Do que está dentro do com Tá bom Acontece a duplicação Quando está cheio Mas não vale para nada Seta para a direita Tem espaço vazio aqui Muito top né pessoal É por isso que eu digo Glitch Fácil Fácil Funcionando Aproveite Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse glitch Já tinha pego Em um vídeo anterior Até mostrei para vocês No canal Num outro glitch Já tinha pego Do Forte Zancudo Não queria pegar mais uma Do Forte Zancudo Então peguei agora A do amigo Que é Um rodinha mod Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Hein Eu vou ficando por aqui